Todas essas obras de arte foram apreendidas por determinação da Justiça na residência do ex-secretário de Saúde, Ricardo Moura. Ainda não é possível precisar enquanto está avaliado todos esses quadros. Ricardo Moura foi conduzido coercitivamente na manhã desta terça-feira. A Operação Sermão aos Peixes, deflagrada pela Polícia Federal, expediu até agora 12 mandados de prisão preventiva, 26 mandados de condução coercitiva e 56 mandados de busca e apreensão. Estima-se que entre os anos de 2010 e 2013, o Estado do Maranhão tenha recebido do governo federal cerca de 2 bilhões de reais para serem aplicados na saúde. 60% desses recursos podem ter sido desviados. O montante investigado foram os quase 2 bilhões que o delegado anunciou. O que nós auditamos foi uma parte desses 2 bilhões. E nós identificamos nessa parte, que foi 235 milhões aproximadamente, de auditorias em contratos em termos de acordos que eles firmaram com o governo do Estado, com a Secretaria. Nós identificamos possíveis um prejuízo potencial de desvio de 114 milhões. Além da contratação de todo tipo de serviço prestado, a Controladoria Geral da União identificou irregularidades até no fornecimento de insumos e medicamentos, material que na grande maioria não chegava ao destino. Ou seja, era até adquirido, mas não entregue no Maranhão. Não está descartada a prisão de mais pessoas acusadas de envolvimento neste crime. A operação ainda não terminou. Nós estamos continuando, os dados estão chegando e livrar duas pessoas que estão foragidas com condição constitutiva. Se elas não se apresentarem, a gente vai pedir a conversão em prisão. No mesmo momento em que acontecia, a coletiva imprensa, o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murar, prestava depoimento aqui na sede da Polícia Federal. De acordo com o superintendente da PF, nesta terça-feira, Ricardo Murar foi conduzido até aqui apenas para prestar mais esclarecimentos. Sim, esse é um dado que veio da CGU, um dado também que nós obtivemos aqui analisando aquela documentação toda do inquérito e o desvio era realmente muito grande. Quer dizer, montante que poderia ter mudado a realidade da saúde do Estado. Sim, o Maranhão poderia ter uma saúde de fato de primeiro mundo, porque os recursos, o governo federal repassou os recursos. Os recursos chegaram agora, o mau uso junto com o desvio tornou a saúde isso que é.